Hoje a gente vai fazer uma aulinha, por que aulinha com diminutivo? Porque é com música infantil. Então hoje a gente vai fazer uma aula baseada em uma música infantil que se chama Svar Einemmutter. Por que é legal a gente aprender alemão com música infantil? Primeiro porque as músicas infantis elas repetem muitas vezes, o que facilita a memorização. Segundo porque elas são simples, tem vocabulário simples, o dia a dia das crianças, o que também facilita a memorização. E facilita a memorização e é muito útil, né? Por isso é sempre legal se você tiver a oportunidade de pegar alguma musiquinha infantil para ouvir e cantar junto. E rapidinho você memoriza e rapidinho você tem novos vocabulários. Essa música de hoje é sobre as estações do ano, tá? Então vamos lá. Aqui embaixo você tem a música para você ouvir, eu coloquei o link aí do YouTube. E também o texto da música, Lied Text, né? A letra da música em alemão eu chamo de Lied Text. Text é o texto, Lied é a música. Lied é música no sentido da canção, tá? Não confundir com música, que é música no sentido da arte-música ou, por exemplo, do conjunto de músicas de um compositor. Isso é música. Agora, quando é uma música só, é uma canção. Eu vou chamar de Lied, tá? E a letra assim. E é uma mãe que tinha quatro crianças. O dia, o dia, o dia, o dia e o dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia e o dia, o dia e o dia, o dia, o dia e o dia. E como se 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 movimentam em jahresrei, tanzen e singem nós fröhlich darei. De novo, é uma mãe, que tinha quatro filhos. O dia, o dia, o dia, o dia e o dia. O dia, 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 o dia. Simples assim, uma letra bem curtinha. E agora a gente vai entender o que aqui tudo significa. Vamos lá. Es war, é simplesmente era, tá? Era, uma mãe. Então, era uma mãe, no sentido de tinha uma mãe, né? Es war eine Mutter, die, ela, hatte, passado verbo haben, que é ter, hatte, ela tinha, hatte, passado verbo haben, hatte. Então, era uma mãe, ela tinha vier, quatro, kinder, crianças, né? Kinder, aí do kinder, ovo, né? Que são o ovo das crianças por causa disso. Ela tinha quatro crianças. Quem são as crianças? Então, Frühling, 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 Sommer, 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 Herbst, Herbst, Herbst und Winter. Winter, Winter. Então, simples assim. Todas as estações do ano são palavras masculinas, tá? Então, é como se fosse ou primavera, ou verão, ou outono e ou inverno, tá? Der Frühling, a primavera. Bringt, bringt é o verbo bringen. Bringen, que significa trazer. Bringt significa tras. Blumen, são as flores. Bringen, der Frühling, bringt blumen. Ou seja, a primavera, traz as flores. Der Sommer, den Klee. Der Sommer, den Klee. Der Sommer, o verão. Den Klee, o trevo. Trevo é Klee em alemão, tá? Então, tipo aquele trevo de quatro folhas. Klee, trevo. Então, o. A primavera, traz flores. O verão, o trevo. Der Herbst, o outono. Der bringt trauben. Ele, traz, né? Der, ele, bringt. Tras. Trauben, trauben. Uvas. Der winter, den Klee. O inverno. Der winter, den Klee. A neve. Então, o que ele tá dizendo? A mãe, né? Quem que é a mãe? A mãe terra, talvez. A mãe ano, né? Vai depender da sua interpretação. Ela tem quatro crianças. Outono, verão, prima... É, outono. Primavera, verão, outono, inverno. E cada um, cada um dessas crianças traz alguma coisa, né? Então, o que é que Frühling traz? Blumen. O que é que o Sommer traz? Klee, né? O trevo. Herbst, o outono. O que é que ele traz? Trauben. As uvas. E winter, o inverno. Schnee, que é a neve. Então, é só isso que você vai repetir várias vezes. E aí tem o finalzinho. Um wie sie sich winhen im Jahresrein. Um wie e como. E como sie, quem que é sie? Eles, os filhos, ou elas, as crianças, né? E como elas, sie schwinhen, sie, né? Sie, é sie. Schwinhen, é se balançar, se balançam. Como elas se balançam im Jahresrein. Jahresrein vai ser no sentido da... Jahr, que é ano. Jahr, ano. Por isso esse Jahres. No início. E raie é uma sequência. Então, elas se balançam na sequência do ano. Nas sequências do ano. Essa é a ideia, né? E como elas se balançam nas sequências do ano? So, tanzen, um zinjen, via. Assim, né? Assim como elas se balançam na sequência do ano. So, assim. Tanzen, dançam, dançamos. Um zinjen, cantamos, via. Nós. Eu sei que aqui é dançamos e cantamos, porque eu tenho o sujeito via logo depois. Via é nós. Então, eu tenho que conjugar os verbos como nós, né? Dançamos e cantamos. Assim, nós cantamos e dançamos. Fröhlich, felizes, contentes. Fröhlich, é contentes. Da rain. Lá dentro, né? Dentro deste ano. Então, assim como elas se modificam, né? Se balançam dentro da sequência do ano. A gente dança e canta feliz. Lá dentro. Da rain. Ok? E é isso aí. Então, eu vou ler novamente em alemão. Vem comigo. Eu vou ler parte por parte. Você repete comigo. Vamos lá. Es war uma mamã, die tinha quatro crianças. O dia me deu. O dia, o dia, o dia, o dia e o dia. O dia, o dia, o dia, o dia, o dia e o dia. Der Sommer, den Klee. Der Herbst, der bringt Trauben. Der Winter, den Schnee. Und wie sie sich schwingen. Im Jahresrhein. So tanzen und singen wir. Fröhlich da rein. Das ist alles. Tschüss. Das ist alles. Tschüss. Tschüss. Schreckens Warning.